Se eu ensino de mulher, a gente fica falando com as outras piadas. Vamos ver. Vem, olha. A cara é 10. Ai, caiu mal. Mas que menina linda. Você não quer casar comigo não, velho? Quanto que é o programa? Quanto que é o programa aí? Quanto que é o programa? 10 reais, eu fiz chato. Nossa, deixa o Wilson ver isso. Ai, meu Deus, meus caminhos, é silicone. O silicone de batalha, ó. Você tá pegando uns peitinhos bonitos aí? Que?